Oi, oi, oi fashionettes! Hoje eu venho atender ao pedido de uma fashionette. A Tatiana sugeriu-me nos comentários da review da envelope bag da Epson Lohan. Se vocês não viram, eu vou deixar aqui para vocês poderem assistir que eu fizesse um vídeo com malas até 100 euros que valessem a pena. E é esse o vídeo de hoje. Eu vou-vos mostrar 10 malas até 100 euros que realmente valem a pena e serão uma boa aquisição para vocês. Por isso, se vocês gostam de malas, venham daí comigo. Mas não se esqueçam de subscrever já o canal. A primeira mala que eu compraria seria esta rosa da Mango. Se vocês não conhecem a Mango Outlet, é o Outlet da Mango e tem coisas muito incríveis das coleções passadas da Mango a preços bastante acessíveis. Então, é uma boa maneira de vocês conseguirem aquela peça que queriam e não conseguiram em época normal ou também de fazer boas aquisições a preços melhores. E esta carteira seria uma compra que eu faria sem dúvida alguma. Porquê? Primeiro porque ela é de camurça, ou seja, tem qualidade. É pequena, QB, caberá provavelmente a carteira, telemóvel, chaves, um caderninho, uma agenda e um batom, ou seja, tudo aquilo que uma mulher precisa para estar bem e que leva no dia a dia. E por outro lado, ela é muito chique. Eu acho o tom dela muito bom porque é um neutro não óbvio, percebem? É um rosinha bonito que resulta com muitos looks, desde neutros a mais coloridos até. Por isso, seria uma compra que eu faria se quisesse comprar uma mala mais barata. E ela está com um preço ótimo, custa R$19,99. Então, se vocês querem uma carteira nova, estão à procura de uma mala assim diferente que fuja do preto e do camel, esta é uma boa aquisição para vocês. A segunda mala, que também me parece uma boa aquisição, é igualmente da Mango. E apesar de eu adorá-la, não usaria porque sou baixa. Então, eu acho que esta mala é incrível. É mesmo muito bonita, elegante, chique, grande, o que permite levar a casa toda às costas. Se vocês são esse tipo de mulher, esta mala é para vocês. Mas eu aconselharia este tipo de carteiras maiores a mulheres mais altas, mais entroncadas. Quando uma mulher baixa, e eu sou baixa, usa uma mala muito grande, visualmente parece ainda mais achatada, que é tudo aquilo que nós não queremos parecer. Por isso, eu acho esta mala uma boa aquisição, sim. Mas se vocês forem altas e gostarem de levar muita coisa com vocês. Ela é uma shopper, tem o lacinho, que eu achei muito, muito fofo. E é elegante, mas ao mesmo tempo despertenciosa. O que é muito bom numa mala. Ela não é a mais barata da lista, ela está mesmo ali, colada nos 100€. Mas é uma carteira que vai durar anos, absolutamente impecável. E por isso, vale o dinheiro. A terceira mala é esta, da Massimo Dutti. E seria uma mala que eu compraria fácil, fácil, fácil. Aliás, se eu apanhar nos saldos, talvez eu compre, porque eu gosto muito dela. Ela é elegante, ela é chique, é despertenciosa e é muito prática. E como vocês provavelmente saberão, as carteiras e botas e sapatos a imitar pele de crocodilo estão muito na moda. Elas apareceram em vários desfilos, nomeadamente em Tom Ford. E é algo que eu gosto muito, verdadeiramente, desde criança que eu associo, assim, a looks de rica, sabem? E é claro que uma pessoa não usaria, eu pelo menos não usaria, peles exóticas verdadeiras. Mas, como esta é, só imita a pele de crocodilo, eu acho muito chique. E acho que é uma mala que resulta muito bem em tipos de looks completamente diferentes. Desde umas calças de ganga com uma t-shirt, até um fato, esta é uma mala que vocês conseguem transitar bem do look de trabalho para um look descontraído com as amigas. Provavelmente não é para todas, porque é um modelo mais clássico. Mas se vocês são mais atemporais, se gostam de um estilo mais... que perdure no tempo, sabem que não precisem estar sempre a comprar coisas novas, esta mala é uma boa aquisição para vocês. A quarta mala é esta, da Zara, e apesar de eu achar que ela é uma boa compra, ela não é do melhor material do mundo. Então, porquê que eu acho que ela é uma boa compra? Porque o acolchoado está muito na moda. Ele apareceu em vários desfiles, nomeadamente no desfile da Prada, como uma tendência forte desta estação. E eu gosto, eu acho cool, eu acho, assim, bem inusitado uma mala acolchoada. E agora há uma da Bottega Veneta, que é, assim, linda de morrer acolchoada. Eu acho que, se eu pudesse, comprava já. E então, acho que é uma tendência que, se vocês gostam, vale a pena. Ela não é muito cara, mas atenção que é uma carteira mais tendência. Não é, como nenhuma das outras anteriores, uma mala temporal. Provavelmente, daqui a dois anos, vocês vão olhar para ela e não vão gostar tanto. Então, a minha dica é, se vocês gostam de ter uma ou outra peça tendência no armário e gostam desta do acolchoado, comprem. Se vocês, hum, é aquela coisa, é tendência e só se querem deixar levar pela moda, não comprem. A quinta mala é da Oterco e eu adoro esta mala. Ela existe em dois tons, em preto e em castanho. E eu gosto de ambos, mas admito que o preto é mais versátil por razões óbvias. Ela é em pele, tem muito boa qualidade. As malas da Oterco são muito boas no que toca à qualidade. Embora não sejam super baratas, eu acho que valem a pena, por serem malas boas, que duram no tempo. E se vocês escolherem um modelo mais atemporal, eu acho que vai durar bastante. Eu tenho algumas e, realmente, estão impecáveis. Então, o que eu mais gosto nesta mala é o facto dela ser chique, mas, ao mesmo tempo, bastante cool, bastante descontraída. Ela mistura ali dois estilos, um mais amoroso, mais chique e outro mais normal, digamos assim. Então, eu acho que é uma boa escolha para a mala do dia-a-dia. Ela é grande o suficiente para vocês levarem tudo aquilo que querem, mas não é demasiado grande, porque, como eu acabei por vos dizer há pouco, malas muito grandes achatam a silhueta. Então, ao menos que vocês tenham 1,70m, ou mais, esqueçam malas grandes. Não é para vocês. Esta mala beige da Zara tem uma clara inspiração na Chloe. Eu amo as malas da Chloe. Até tenho uma a minimar, se posso fazer review para vocês. Se vocês querem, deixem-me aqui abaixo nos comentários que eu faço. E eu gosto muito dela. Seria uma mala que eu compraria facilmente, porque ela tem um preço bom, é bonita e é muito versátil. Vocês conseguem combinar esta carteira com tudo. Desde looks para trabalho, a looks descontraídos para sair com as amigas, para ir beber um copo, para sair de fim de semana com o namorado. Eu acho mesmo que é uma mala cujo nome do meio é versatilidade. E isso é muito importante na escolha de uma mala. Sobretudo se vocês só podem ter uma. É que não adianta nada vocês quererem apostar num modelo mais fora da caixa, se depois esse modelo só dá com aquele tipo de look. Então, se vocês só podem ter 1, 2, 3 malas no máximo, se não podem gastar muito mais e querem andar bonitas e chiques, esta mala é uma boa aquisição. Tentem ir para tons mais neutros e para modelos que resultem bem com vários tipos de look, porque é essa a chave para vocês conseguirem coordenados bonitos e andarem sempre bem sem ter que gastar muito dinheiro. Novamente, a próxima mala é da Zara e eu acho que ela é uma excelente aquisição para o verão. Ela inspira-se muito na mala da Prada, que também é assim, em palhinha ou ráfia, com pele. Aqui, no caso da Zara, ela não é pele, é poliutrano. E, atenção, eu odeio poliutrano, sou-vos bem sincera. É um material que eu detesto porque, salvo raras exceções, não dura muito tempo. Mas, esta mala é tão fofa e está com preço assim, tão bom. Ela custa 18€ que eu compraria, mesmo que só dure 2 verões. Eu acho bonita, acho chique, acho descontraída. Acho assim a cara do verão e usaria muito durante o verão inteiro. Por isso, por 18€ de um verão inteiro ou 2, eu acho que é um preço razoável. É claro que, se vocês, como eu, no geral, privilegiam a qualidade, não é a melhor mala do mundo, como é óbvio. Mas, provavelmente, durar-vos-á alguns verões em boas condições e, por 18€, eu compraria, sim. Fashioned, se vocês estão a gostar do vídeo até aqui e estão a gostar das minhas sugestões, deixem já o vosso like para mim, para receber e trazer mais conteúdos assim. A oitava mala é da Rebecca Minkoff, que é uma designer americana e é um modelo muito conhecido da marca dela. É o Morning After Bag e ela está, por este preço bom, 100€, o tamanho mini. Então, é o seguinte, ela é uma excelente compra, mas tenham a atenção que o tamanho dela é pequeno. Ou seja, não é uma mala para vocês usarem no dia-a-dia, todos os dias, se são mulheres que gostam de levar muita coisa. Se vocês gostam só de levar porta-cartões, chaves de casa, um batom e o telemóvel, esta mala é para vocês. Mas, se vocês são mulheres que gostam de levar tudo atrás, eu diria que é uma mala mais para sair à noite, para sair com as amigas, mas é uma excelente aquisição, por ser uma mala designer, porque está com um preço bom e porque é um modelo icónico da marca. É uma marca muito grande nos Estados Unidos, com uma qualidade irrepreensível. Então, é uma mala que vos vai durar bastante tempo, absolutamente impecável. Se vocês cuidarem bem, ela dura mesmo uma vida inteira. Então, se vocês não precisam de levar muita coisa, esta mala é para vocês. A última mala é esta, da Parfum, e ela também é em camurro, sem pele cruda. E eu adoro esta mala. Ela tem um tamanho muito bom, tem um aspecto delicado, um aspecto assim, chique, mas completamente minimalista. E isso é ótimo para combinar com tudo. É mesmo aquela mala que vocês podem usar para ir trabalhar, para ir ao cinema com o namorado, para ir jantar. Eu gosto muito disso numa mala. A versatilidade é uma das coisas que eu mais privilegio, tanto na moda, na roupa, como também nos acessórios. Sobretudo, quando vocês não podem gastar muito, se optarem por peças versáteis, conseguem estar sempre bonitas, sem precisar estar sempre a comprar. Ela vem em várias cores. A minha favorita é a camel e a cinza. Se eu comprasse para mim, eu compraria a cinza, porque já tenho outras camel e assim, eu acho que a cinza é uma cor fora do vulgar e não tão óbvia. Então, eu gosto, compraria sim, acho que tem um preço bom para a mala que é e por isso também aconselho. Todas estas sugestões que eu acabei de vos dar são muito boas, são malas que eu compraria verdadeiramente. Mas eu acho que, a menos que vocês precisem de uma mala, ou queiram mesmo agora, qualquer uma destas que eu vos sugeri, vocês gostaram muito e acham que vale a pena, eu diria que é melhor juntar dinheiro, poupar agora 30€ nesta mala, 40€ daquela, 20€ daquela e, ao fim de um tempo, conseguir comprar uma mala boa de designer. É claro que nem toda a gente tem essas possibilidades, obviamente, eu tenho consciência disso, se vocês ganham o salário mínimo ou se são estudantes, é muito difícil, mas não é impossível, conseguirem comprar uma mala mais cara num curto espaço de tempo, obviamente. E para vocês, eu acho que qualquer uma destas malas que eu vos sugeri é uma excelente compra, mas se vocês conseguem pôr de lado algum dinheiro todos os meses, a minha sugestão e o meu conselho, a minha dica verdadeiramente de coração, é que vocês juntem, por mais tempo que demore, e comprem aquela mala que vocês querem. Porquê? Porque isso vai-vos fazer felizes, vocês vão estar sempre bem, vão ficar contentes e vão ter orgulho de vocês próprios. Às vezes, nós queremos as coisas muito rápido. Eu dou-vos um exemplo, eu queria muito a Gucci Dionysus há uns tempos. Eu amo aquela mala e, como não podia comprar o tamanho small nem o mini, eu comprei o super mini, onde não cabe absolutamente nada. Cabe só o telemóvel, basicamente é uma clutch. E eu arrependi-me. Porquê? Porque eu quis aquela mala tão rápida, eu queria tanto, que eu comprei a que conseguia, que era a mais barata, custa 600 e tal euros, não é barata, mas era a mais barata. E se eu tivesse juntado, provavelmente já teria a grande, que era o tamanho small, que já é um tamanho razoável, onde já cabe muita coisa, é mais ou menos o tamanho da minha Dave Salon Run, e eu estaria muito mais feliz. Então, a mensagem que eu vos quero passar é se vocês têm um objetivo, uma mala mais cara, vale a pena vocês abdicarem de mais baratas agora para alcançarem o vosso sonho consumista. É claro que isso não é fácil, sobretudo nós somos bombardeados com informação e com malas e com coisas para comprar todos os dias, mas se é o vosso objectivo, foquem nele, porque vai valer a pena. Agora, eu vou vos mostrar algumas malas que eu tenho, que uso muito, 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 que já tenho há alguns anos e que custaram menos de 100 euros, ou seja, que foram excelentes aquisições de algumas marcas que eu também já vos mostrei e já vos sugeri. Como são malas antigas, não consigo dar-vos os links, mas é só para vocês terem uma ideia daquilo que eu comprei, que eu aconselho e que eu uso muito, ou seja, malas que, apesar de não terem sido tão caras, foram excelentes aquisições. A primeira é esta, da Oter, que ela parece assim um cofrinho mesmo, é muito fofa, eu tenho coisas lá dentro, mas não liguem. Ela é muito fofa, não cabe tanta coisa, mas cabe a carteira, cabe, tipo, tudo o que eu uso no dia-a-dia, cabe aqui. E eu acho-a muito, muito chique. Eu tenho esta mala, eu acho que há 2 ou 3 anos e eu uso muito, muito, muito. É das malas que eu mais uso. Eu acho-a super inusitada, super diferente e muito chique. Ela não sei quanto é que ela custou, mas eu sei que comprei nos saltos, porque eu não ter que, se vocês viram o meu vídeo dos saltos, sabem que eu não tento comprar tudo em saltos, porque é uma loja que eu adoro, mas é cara. E então, esta mala eu comprei nos saltos, eu amo esta mala, acho-a mesmo linda, é uma chadózinha. A segunda mala que eu tenho e custou muito menos que 100€, eu acho que esta mala custou 30€ nos saltos, é esta, da Massimo Dutti, ela é em pele e em ráfia. Eu amo esta mala, é muito chique, parece uma mala de designer e foi muito menos que 100€. Eu uso-a bastante. As malas da Massimo Dutti têm bastante qualidade, ou seja, se vocês gostam de alguma deles que seja em pele, podem comprar à vontade, porque eu só tenho boas experiências com a Massimo Dutti no que toca a malas. E eu amo esta, amo mesmo. Esta também é da Massimo Dutti, eu comprei-a nos saltos. Eu, quero dizer, eu confesso que eu passei a coleção toda a namorá-la, mas esperei que chegasse aos saltos, porque ela era bastante cara. Ela custava 90€ e eu acho que paguei 25€, lá, quando ela já estava lá abandonada sozinha. Ela tem um tamanho bom, eu tenho aqui porcarias de papéis, porque eu deixo papéis em todas as malas, mas ela tem um tamanho bom, onde cabe tudo. E eu a comprei há cerca de um ano ou dois, não sei precisar, mas ela é assim bastante chique. Vocês tanto podem usar com as duas altas, é como a Yves Saint Laurent, como só com nós. Eu gosto muito dela, porque apesar de ser padrão animal, não é? É padrão cobra. É pele, mas não é pele de cobra, obviamente. Não é pele de animal exótico, é pele de vaca, eu acho. Ela é bastante versátil, combina muito com vários looks. Eu consigo a usar tanto para sair, como no dia-a-dia, com umas calças de gangue e uma t-shirt. Eu gosto muito dela. Esta é, claramente, a minha mala do verão. Ela é da La Petite Sardine, que é uma marca portuguesa que eu amo. Eu tenho outras malas deles. E eles, além de muitos queridos, têm malas incríveis, feitas à mão, aqui em Portugal, como é o caso desta. Eu amo. Amo esta mala. Ela tem um tamanho, assim, bom. É a que eu estava a usar hoje. Tenho aqui a carteira, porta-moedas, óculos de sol, uma caneta. Ela é bem espaçosa e é a que eu mais gosto para o verão. Eu realmente amo esta mala. Eu já a tenho há um ano e pouco e é das minhas favoritas. Eu passo o verão inteiro com ela, assim, fácil. Esta aqui é da Parfois e é tão velha que eu já não sei dizer quando é que eu comprei. Ela tem bastante espaço. Não faço ideia. Tem muitos anos. Pelo menos dois anos tem, à vontade. E eu amei esta mala. Porquê? Quando eu era pequena, a minha tia tinha, assim, uma mala de pele que fechava com um elefante. E eu amava aquela mala. Sempre que ela a usava, eu vibrava, sabe? Então, eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Cresci com aquilo. Sempre que eu pensava naquela mala dela, eu pensava, quero tanto ter uma mala, assim, um dia. E não sei quando eu lembro-me de estar na Parfois e vi esta mala. E pensei, é parecida com aquela que eu sonhei toda a minha infância. Eu acho que a da minha tia era maior. Não me lembro bem. Mas sei que era castanha e tinha o elefante. Eu nunca mais me vou esquecer do fecho com elefante. E eu amei esta mala. Eu uso-a bastante também. Sobretudo no dia-a-dia. Ela é um tom de castanho que dá com muita coisa. E eu acho-a bastante chique. Sem ser demasiado exuberante. Gosto muito, muito dela. E já sabem, quando a gente sonha com alguma coisa em criança e consegue realizar em adulto, é assim a melhor sensação do mundo, não é? Por último, esta mala da Oterc é recente. Foi comprada nos saltos, mas foi uma prenda do meu namorado. Porque eu vi esta mala. Eu gostei muito porque eu amo o padrão leopardo. Isto não é uma coisa de agora. Eu amo o padrão leopardo desde que sou criança. Eu lembro-me de ir para a escola com camiselas de leopardo que pedi à minha mãe para comprar. E ela ficava assim um bocado. Será que a deixo ir assim? Mas deixava porque eu amava. Já na minha adolescência também usava muitas coisas de leopardo. E é algo que eu continuo a gostar hoje em dia. Isso é uma coisa que me define. Por acaso, eu quando gosto muito de uma coisa, gosto para sempre. E eu tinha visto esta mala e gostei muito, mas achei cara. Eu acho que ela custou 80 ou 90 euros em saltos. E por isso não a comprei. Mas andei a namoral, via no site, via no Nord Shopping. Andava a pensar, a repensar. Porque tal como eu vos disse, eu tenho outros objetivos de malas um pouco mais caras agora. Nomeadamente, tenho um objetivo específico que quero cumprir. E estar a gastar dinheiro em malas mais baratas, embora não seja barata, era algo que eu não queria porque acho que isso ia comprometer o meu objetivo no sentido de não conseguir conquistar tão cedo. Então, quando o meu namorado me ofereceu, eu fiquei mesmo muito contente porque eu gosto muito dela. Ela é bastante versátil, é grande. Novamente, eu tenho papéis aí dentro porque eu sou essa pessoa que usa, deixa os papéis na mala depois usar. Se vocês também são assim, deixem-me aqui nos comentários para eu saber. E ela é assim, tipo, em verniz com leopardo. Eu uso-a muito. Estou farta de a usar, na verdade, deste que ele me comprou. Mas é isso. Talvez eu, por mim, apesar de eu adorar, eu não comprasse. Porquê? Porque agora quero uma outra mala. Que nem vos vou dizer qual é. Só quando eu conseguir comprar, é que eu vou trazer aqui para o canal. Então, se vocês quiserem deixar palpites aqui em baixo, deixem-me porque vai ser assim uma surpresa. Mas, é claro, não esperem que vá ser tão cedo porque é uma mala muito cara. E, então, eu acho que não vou conseguir comprá-la tão cedo, não é? E é isto, fechonetes. Eu espero muito que este vídeo tenha sido útil para vocês, que eu vos tenha ajudado. Lembrem-se sempre que, seja para escolher uma mala, umas botas, uma camisola, o importante é, primeiro, vocês gostarem muito, segundo, ter qualidade. Estas duas coisas, aliadas a um preço que vocês possam pagar e que achem justo, são o essencial para fazer da peça, seja ela qual for uma boa compra. Não adianta de nada vocês comprarem malos de 20€ todas as semanas, ou todos os 15 dias, ou todas as 3 semanas, porque vão ser de má qualidade e vocês vão acabar por não ter nada no armário. Vão ter aquela sensação de estar sempre a comprar e nunca ter nada. Isso é a pior sensação do mundo. E é isto, minhas fechonetes. Subscrevam o canal para fazer parte das fechonetes e acionem aí o sininho, calquem nele, que é para vocês serem sempre as primeiras a saber quando sair um vídeo novo. Deixem like neste vídeo para eu saber que vocês gostaram e para eu poder trazer mais conteúdos assim. Digam o que é que querem que eu traga aqui para o canal nos comentários que eu trago. E tenham uma semana fabulosa.